Hoje é o dia nacional da adoção, aí eu estava vendo uma reportagem do ano passado Que para cada uma criança que está na fila, seis famílias estão interessadas Só que a adoção não acontece porque a maioria prefere um bebê e 87% delas são maiores de cinco anos E uma outra questão também é a questão do preconceito, que 26% das pessoas não querem crianças negras Só querem adotar crianças brancas Recentemente também teve uma campanha do time de futebol lá de Pernambuco sobre a adoção depois de sete anos Aí eu queria que você comentasse um pouco essa questão e quais medidas poderiam ser tomadas para resolver o problema Bom, de fato, a adoção é um tema do Estatuto da Criança do Adorno, mas sempre muito importante Diante das questões que a infância e a adolescência do abandono, inclusive, que a gente tem Historicamente a política mesmo de atendimento à família, mas de formação da família de uma forma geral Ela tem sido falha e acredito que não só os problemas que aparecem depois do nascimento da criança Que muitos implicam o abandono dessas famílias ou a incapacidade das famílias de cuidar dessas crianças Ou problemas diversos, inclusive problemas de saúde das famílias de mãe, de mortes Vários problemas podem acontecer e o levar uma família a não poder conduzir ou dar continuidade à criação dessa criança E que aí a gente chama da quebra do vínculo familiar Mas é também todos aqueles problemas que eu falei agora um pouco de vulnerabilidade Que vulnerabilizam essas crianças a serem de fato negligenciadas E torná-la essa família incapaz de cuidar desses filhos Há casos de famílias que são dois, três filhos que ficam completamente sem ninguém E são obrigadas aí para um acolhimento São essas famílias, são essas crianças que ficam, digamos, à espera da adoção Porque são as crianças que foram feitos todos os procedimentos possíveis Para elas voltarem suas famílias de origem, as famílias extensas E como não tem nenhuma forma, então elas são colocadas para a adoção E a lei da adoção passou por várias reformulações em 2012 Para favorecer também esse processo Mas você já colocou na pergunta que há ainda muito preconceito com relação a essa adoção São preconceitos arraigados como se as crianças carregassem suas histórias Claro, todo ser humano carrega sua história Mas carrega também a sua capacidade e o potencial de mudar sua história E de se tornar o ser humano que for possível se tornar Desde que sejam dadas as condições Então, a adoção precisa de fato ter Não só, é como se ainda tivesse A gente tem uma avaliação que eu faço Agora é que começa a se quebrar o tabu da adoção Então, havia o tabu, vamos supor A criança até pouco tempo ela era adotada Mas a família não revelava, como se isso fosse um mal A família não revelava A criança não podia saber que tinha sido adotada Hoje em dia tudo isso foi quebrado Está gradativamente se superando Concepções que só prejudicavam o processo Só prejudicavam tanto o desenvolvimento da criança Como da própria família De ela viver, imagina Viver com um segredo Era isso que se vivia, né? Que não fazia bem nem para a família nem para a criança E até por isso, muitas vezes, era melhor se criar pequenininho Se adotar pequeno Porque não faz de conta que foi sempre meu E eu acho que havia essa ignorância Que ainda a pessoa se quebra de uma hora para a outra E isso muitas vezes permanece E a gente tem visto Que as crianças que são adotadas também Numa idade maior E aí é uma série de questões que são colocadas Para esse processo, né? Elas serem assumidas por outra família É muito importante E elas precisam, no caso, tanto a família ser Digamos, formada, acompanhada Para receber essas crianças Para que depois de uma criança não se adaptou Às vezes é que a família não foi preparada Para receber e para conviver com aquela criança E depois dessa preparação dela toda De quebra com esses paradigmas Também acho que aí conseguiu O que poderia ser feito As campanhas e as E aí vem as campanhas não só mediáticas As mais campanhas em termos de programas Em que evidencie esses resultados positivos, né? Que as pessoas possam Que eu acho que esse que você se referiu Lá do Pernambuco é um exemplo Em que as pessoas possam evidenciar os resultados positivos A gente vê histórias belíssimas de crianças Que foram adotadas já depois de Já na adolescência ou depois de uma idade já Que para algumas famílias é talvez até melhor No sentido de superar aquele período de cuidado Mais, né? De bebê pequeno que a mãe tem que estar Dentro de uma madeira e tal Então, o que falta de fato É a gente avançar nesse processo De construção de uma cultura na sociedade Que outros países já têm isso muito bem Podem adotar em qualquer idade Sem nenhum problema E a gente precisaria de fato trabalhar muito isso Claro que a gente torce Que esse processo de adoção Ele não seja, digamos, a regra Mas para as pessoas que querem adotar E para as crianças que estão descomidas Que isso aconteça Porque senão a gente fica nesse descompasso Crianças precisando de proteção E famílias precisando proteger E eu acho que até algumas matérias Tem mostrado que umas que ficaram na fila Muito tempo esperando São aquelas pequenas Outra hora desistiram Pegaram as maiores E que deu certo, né? Então, eu acho que é um processo De muita politização E construção mesmo de uma cultura Na sociedade E aí eu posso dizer A mídia faz matéria importante Quando faz isso Lembra esse caso do Pernambuco? Quando ela faz isso Há uma luz Bem que eleva Um número de ação Então, as campanhas miliadas São também bem importantes para isso E aí E aí E aí Obrigado.